Olá, bom dia! Sete milhões de brasileiros recebem hoje a segunda parcela do auxílio emergencial, adiado o Enem 2020. Os estudantes vão ser consultados para a definição de uma nova data, mas as inscrições terminam amanhã. E veja também, o Ministério da Saúde já habilitou mais de 6 mil leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus. Hoje é quinta-feira, 21 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro faz hoje uma reunião por videoconferência com governadores. Entre os assuntos, o apoio federal a estados e municípios. Quem traz as informações ao vivo para a gente é a repórter Márcia Fernandes. Oi, Marcinha, bom dia! Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para todos. Olha, o presidente e os governadores vão discutir uma ajuda federal para os estados e municípios neste momento de enfrentamento ao coronavírus. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que prevê um auxílio financeiro de até 125 bilhões de reais para estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 27 para sancionar ou vetar partes ou todo esse projeto de lei feito pelo Senado Federal. E ainda falando sobre recursos financeiros, o governo federal editou ontem uma medida provisória que prevê um crédito extraordinário de 10 bilhões de reais para o Ministério da Saúde para ações de enfrentamento ao coronavírus. Renata? Obrigada, Marcinha, pelas suas informações. E olha, o tratamento de pacientes no estágio inicial da Covid-19 com a cloroquina deve seguir as orientações anunciadas pelo Ministério da Saúde. E para atender a demanda, laboratórios químicos das Forças Armadas trabalham para ampliar a produção do medicamento no país. As novas diretrizes são para o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina associado à azitromicina, quando o paciente tem sintomas leves ou moderados da Covid-19, ou seja, no estágio inicial da doença. Os sinais e sintomas considerados leves são a perda do olfato ou do paladar, coriza, diarreia, dores de cabeça, muscular ou abdominal, febre, tosse e fadiga. Já os sinais e sintomas considerados moderados são a tosse persistente, mais febre diária e piora progressiva de um dos sintomas leves em pacientes com fatores de risco. São eles os idosos e portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e asma, além de gestantes e lactantes. O Ministério da Saúde explica que esse tratamento vem sendo realizado em alguns pacientes e já apresenta resultados promissores, mas ressalva que como não existem evidências científicas do uso do medicamento de forma específica para a Covid-19, a prescrição da cloroquina fica a critério do médico. Além disso, é necessária uma declaração do paciente ou de familiares autorizando o uso da medicação. Para casos graves, continua o protocolo anterior em que o uso da hidroxicloroquina já era autorizado no tratamento dos pacientes. Hoje já existe a determinação de que essas medicações não sejam vendidas no âmbito das farmácias no território nacional sem a receita médica. Então não há possibilidade, isso seria um ato ilegal de você adquirir esses medicamentos sem a receita e nós esperamos que para adquirir a receita todos os pacientes tenham passado por uma unidade de saúde, pelo exame físico, pela anamnese, que tenham sido submetidos aos testes sorológicos que são recomendados. Desde o início da pandemia foram investidos mais de 880 milhões de reais pelo governo federal para a criação de 6.142 leitos de UTI em todo o país. Na última semana, 2.352 novos leitos de UTI foram habilitados para uso exclusivo de pacientes em estado grave ou gravíssimo com coronavírus. 110 são leitos pediátricos. O investimento foi de mais de 334 milhões de reais. Os estados de São Paulo e do Pará receberam a maior parte dos leitos, mas outros 11 estados também foram beneficiados. O pedido de habilitação é feito pelas secretarias estaduais ou municipais. São elas que devem garantir a estrutura para o funcionamento dos leitos. Já o Ministério da Saúde fica responsável por repassar os recursos para manutenção dos leitos de UTI. Eles são habilitados e quando ele é publicado na portaria, nós repassamos o custeio antecipadamente de 90 dias, o valor de R$ 1.600 a diária de cada leito desse habilitado. A edição deste ano do Enem foi adiada e os estudantes vão ser consultados para a definição de uma nova data para as provas. Mas atenção, as inscrições estão mantidas e vão até amanhã. Em nota oficial, o Inep informa que, atento às demandas da sociedade e às manifestações do poder legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus, fica decidido o adiamento da aplicação dos exames nas versões impressa e digital. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao previsto nos editais. Eu acredito que adiar o Enem tenha sido a escolha mais sensata a se fazer perante tantos problemas no ensino que a gente está tendo durante essa pandemia. As provas impressas seriam nos dias 1º e 8 de novembro. A versão digital estava marcada para 22 e 29 de novembro. A definição da nova data do Enem será após uma consulta que o Inep fará aos estudantes no mês de junho. O pedido veio do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que disse pelas redes sociais que quer ouvir os mais de 4 milhões de inscritos no exame. A enquete poderá ser respondida pela internet na última semana de junho por meio da página do participante, aquela em que os alunos têm acesso a informações como local da prova e resultado do exame. Bom para a gente no sentido de que a gente consegue ganhar um fôlego nessa época de pandemia. Mas não é por isso que você vai relaxar em relação aos seus estudos. E a Caixa Econômica segue com o calendário de pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. São mais de 7 milhões de trabalhadores recebendo nesta quinta-feira. Vamos ao Rio de Janeiro. Maurício de Almeida conta pra gente. Oi Maurício, bom dia. Bom dia, Renata. Hoje recebem trabalhadores nascidos em março e abril que estão no cadastro único ou se inscreveram pelo site ou aplicativo. Beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 4 também vão receber. Além disso, um grupo que nasceu em março e ainda não ganhou a primeira parcela vai ter o benefício inicial acreditado hoje. A Caixa já pagou quase R$ 50 bilhões do auxílio emergencial para cerca de 52 milhões de pessoas. Mas muitos beneficiários continuam com dúvidas sobre como sacar o dinheiro da segunda parcela. O presidente da Caixa Econômica Federal explicou que todos poderão fazer retiradas a partir do dia 30 de maio. A medida é para evitar que milhares de pessoas se aglomerem nas agências da Caixa. Mas quem recebeu os R$ 600 na poupança digital pode pagar contas ou fazer compras em locais autorizados. O que a gente quer reforçar é exatamente para equilibrar essa questão de quando você vai receber o seu dinheiro que é fundamental. E para evitar as filas, esse equilíbrio, então nós temos esse depósito antes da liberação, normalmente uma semana antes, da liberação do saque em espécie. Não precisa esperar mais uma semana, 10 dias, só para usar via saque. Você pode comprar em sites na internet, você pode realizar pagamentos de boletos. O que você não pode, desta vez, é realizar DOCs, ou seja, transferências entre contas. E por quê? Para evitar que vão muitas pessoas nas agências sem uma organização. E quem recebe auxílio emergencial deve ficar atento aos golpes. O Banco Central alerta também para o aumento de fraudes aplicadas no ambiente digital. Quem nunca recebeu uma ligação ou mensagem dizendo que foi surteado, que foi contemplado com o empréstimo ou com a herança de parente distante? Isso já aconteceu com o Eliezer. Um e-mail dizendo que eu teria uma herança para receber de alguém que faleceu na África. Que é uma pessoa muito rica, que eu ia receber na época 3 milhões de dólares. Para isso eu tinha que mandar meus dados. Graças a Deus não mandei meu CPF para lá. Nesse momento em que as pessoas ficam conectadas no computador ou no celular por mais tempo, um golpe comum são mensagens e e-mails fraudulentos, que exibem a marca do Banco Central. Esses golpes, eles envolvem a oferta de soluções financeiras milagrosas. São ofertas tentadoras, mas com condições irreais e que exigem o pagamento prévio, por meio de depósito ou transferência bancária. Então, aqui ficou alerta. Nenhuma instituição financeira exige pagamento prévio. Nas compras pela internet, verifique se a empresa tem alguma reclamação registrada ou consulte o perfil em consumidor.gov.br. E ao pagar o boleto, veja se o nome do beneficiário é mesmo a pessoa ou empresa para quem você pretende transferir. Com a pandemia, esse tipo de fraude de golpe tem sido cada vez mais comum. Então, ficou alerta. Especialmente para quem recebe auxílio emergencial do governo, porque esse público tem sido um público bastante visado pelos golpistas. Se você acha que foi vítima de algum golpe, a orientação também é registrar a ocorrência na polícia. Caso você receba uma mensagem do Banco Central e tenha dúvida, basta entrar em contato com os canais de atendimento pelo telefone 145 ou no site do Banco Central. Em meio à pandemia, os idosos têm atenção especial do governo federal. É o programa Arrecadação Voluntária, que já recebeu 3 milhões e 200 mil reais que serão repassados aos asilos. 8.500 idosos que vivem em instituições de longa permanência terão prioridade no programa Arrecadação Solidária. O novo vírus também afetou a rotina desses estabelecimentos com a redução de doações. E muitos enfrentam dificuldades de manutenção com a falta de itens básicos, como fraldas geriátricas e produtos de limpeza. Estamos com a instituição completamente fechada para não colocarmos os nossos idosos em risco ao coronavírus. E com isso as doações caíram muito. Este projeto da Fundação Banco do Brasil, juntamente com o programa Pátria Voluntária, irá nos proporcionar comprar produtos que estamos com maior necessidade. O projeto já recebeu quase 4 mil contribuições de pessoas físicas e jurídicas que serão repassadas a mais de 300 instituições de idosos sem fins lucrativos cadastradas no Pátria Voluntária. E qualquer pessoa pode fazer doação. Basta acessar a página www.gov.br barra todos por todos ou acessar a plataforma patriavoluntaria.org. Nós já arrecadamos mais de 3 milhões e 200 mil reais que estão sendo investidos para instituições de longa permanência de idosos, que é um público muito sensível neste momento. Uma das empresas doadoras explica que, neste momento, aqueles que podem, devem ajudar. É um momento muito sério que precisa da cooperação de todas as partes da sociedade. Neste momento, onde a solidariedade e a união se fazem fundamentais, esperamos que outras pessoas possam também contribuir para, assim, conseguirmos atingir um número ainda maior de pessoas. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri